Boa tarde turma, vem aqui comigo para nós andar um pouquinho aqui pelo interior próximo a Barrânia que é perto de Caconde. Vamos lá turma? Tô aqui nos cafezais e eu vou levar vocês ali naqueles açude com as casinhas. Vamos lá para vocês verem que lugar bacana. Estamos no dia 8 de novembro, um domingo de 2020. Olha que lugar bonito, ali é a Serra de Barrânia. Eu parei aqui e eu vou para vocês na moto para nós andar um pouco aí, tá bom? E aí vocês vêm comigo aí para vocês passear, tá bom? Essa aqui é a famosa Serra de Barrânia que se destaca bastante por ser uma das mais altas aqui da região. Vai passar lá naquela estradinha, aí lá perto das casinhas eu paro para mostrar para vocês com detalhe. Tá bom turma? Nós vamos então nessa estrada aqui, tá vendo né? Sair aqui, pegar ali à esquerda e levar vocês até lá. Vou mandar um abraço também para o canal Diário de Moto Chileiro de Alfredo Souza, meu grande amigo aí. Que está fazendo viagem aí de bis e vai parando aí, acampando no meio do mato. É muito legal o lugar que vai. Se inscreva lá turma, Diário de Moto Chileiro. Meu amigo Alfredo. Alfredo Souza. Então vocês querem ir comigo? Vamos lá então. Vou montar vocês aqui no capacete. Tá bom turma? Bonito lugar, né? Bacana demais. Então vamos ver se nós torcem para não pegar nenhum carro no caminho, para não fazer poeira. Tá bom? Aqui a casa ali está parecendo que está afundada. Está estranho. Mas acho que foi cortado o barranco por isso, né? Vamos lá comigo turma. Deixa eu pôr vocês aqui. Vou colocar essa touca quente aqui. Infelizmente tem que pôr ela para não tremer demais. Essa touca preta aqui. Porque aí o capacete fica mais apertado. Na cabeça. Deixa eu parar aqui para montar. Então vamos lá turma. Deu 70 quilômetros. 72. Até minha casa. Mais ou menos. Uns 70 quilômetros. Coisa que rouba um pouco. Esse velocímetro. Vamos lá então. Vem comigo. Vamos descer para baixo aqui. Ok. Quero mandar um abraço pra Adriana Silva também Que sempre comenta os vídeos Obrigado Adriana Você sempre tá aí dando o seu joinha O seu like, valeu De verdade Agradeço muito pelos comentários Que vocês colocam aí pra mim, turma De coração mesmo Os likes A incentiva a gente a continuar, né? Fazer mais Mas vamos descer aqui pra vocês verem Alguém aí conhece a cidadezinha de Barrânia? Perto de Caconde? Bem pequenininha Pra falar a verdade Eu nunca fui Vou passar perto pra ir embora agora Mas como eu vi no mapa Aquela montanha ali É o destaque Vai sudar um turma Que legal Lá na frente Nós para Pra nós ver direito Primeira vez Que eu vim também aqui Eu não tô Tô descobrindo Junto com vocês Mas só pra nós ver aqui Pra não ficar batido Rapidinho Olha aí O que vocês acham aí Turma Coisa mais bonita O lugar, né? Tá parecendo que não mora ninguém A serrona lá atrás E a casa aqui, né? E a casa aqui, né? Tá mesmo Mas vamos lá Até assustei agora com a vaca Tchau 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 Um barracão, pelo jeito. Outra casinha bacana. Vou descer devagarinho. Hoje eu não estava muito bem para sair, sabe? Eu estava meio gripado, corpo ruim. Na verdade era para ter saído ontem, né? Que era sábado. Aí eu saí hoje, domingo, porque o corpo deu uma melhorada. Estava com um jeito ruim, gripe. Aí é complicado, né? Aí eu vim assim mesmo. Mas, graças a Deus, deu uma melhorada boa. Compensou, né, Turma Viagem? Vocês gostam. Estou torcendo o pescoço de novo. Olha lá, Turma. Que gracinha. Dava para morar aqui, Turma. Sossegado, né? Ai, meu pescoço agora está doendo. Nossa. Vamos um pouquinho mais para frente aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a árvore está bem seca. da falta de chuva. Vamos andar um pouquinho aqui. Desligar um pouco pra parar esse barulho Deixa eu tirar os seis Seis aqui Tirar a toca Aí outro abraço pra Ana Moraes Que sempre comenta também Obrigado Aninha por tudo Você sempre tá aí nos comentários Nossa, tô conseguindo descer da moto Vem aqui comigo turma Pra vocês conhecerem Agora vocês vão ver a visão daqui Que bacana A roça tá acabando O povo tá indo tudo pra cidade Como vocês notam Tem poucos moradores Mas é uma pena Que é tão bem mais tranquilo Do que morar na cidade Viver assim na roça Porque a pessoa tem fartura Pode plantar as coisas Na cidade é tudo complicado Lógico que tem muito vantagem também Mas a parte de alimento Assim natural A roça é outras coisas É outra coisa Pega peixe Tudo saudável Mas aconteceu isso Todo mundo quis ir pra cidade E aqui no nosso canal Que tem certeza que A maioria gosta da roça Que seste Gosta aí do interior Eu mesmo moro na cidade Mas Eu gosto de passear assim Pra roça Pra morar hoje É complicado mesmo Na roça Aqui é mais difícil as coisas Só que tem a grande vantagem De alimentos Sem agrotóxico Essas coisas né Sossego Tem muita vantagem O ruim é a parte de emprego Pra trabalhar É mais complicado Eu acho que esse foi um dos grandes motivos Que o povo foi pra cidade O trabalho Deixa eu ver se dá pra ver Outra casa aqui Aqui sai em Barrânia Eu nunca fui Vou passar perto Tô com a boca amargando Não sei por que Bebendo muita água Não sei se é a gripe Caiu uma árvore aqui Bem na estrada Ainda bem que eu passo Que moto é pequenininha Se fosse carro Ia ter que puxar ela pra trás Um pouco Deixa eu ver se é isso mesmo Turma Pera aí Verdade Ia ter que dar uma puxadinha Ou subir um pouquinho Ali no barranco Depois de qualquer coisa Eu empurro ela pro canto Pra não atrapalhar Passar de outras pessoas Que vêm de carro Já que eu tô aqui De a pé mesmo Andando Não custa nada fazer isso Lembrando pra quem não me conhece ainda Eu moro lá em Guaranésia Fica 70km daqui E muito extra de terra Apesar que agora eu vou pegar asfalto Ali na frente Demorar um pouco ainda Eu acho Mas Olha aí turma Que coisa bonita Lá na frente É muito bacana né Quando tem lago Tem casinha assim Espalhada É uma paz né Tá caindo folha da árvore Então escreve aí pra mim O que vocês acharam do passeio Turma Se vocês gostou E nós vamos pegar a moto Pra ir embora Então Que eu tô meio Abaqueado de gripe Eu ia até mais pra frente Pra Palmeiral Filmar lá Sair lá em botelho Mas hoje eu acho que não vai dar não Que eu tô com corpo ruim Às vezes piora a gripe né É ruim Vou ver se eu vou embora direto Tá bom turma Muito obrigado aí Fiquem com Deus Ainda bem que tá ventando Que dá uma refrescada Vou tomar uns 2 litros d'água ali Que eu tô morrendo de sede Obrigado por tudo Até a próxima aventura Tchau